E já é Natal aqui no Emporio das Flores e eu quero que você tenha de pertinho pra ver essas maravilhas. São árvores com enfeite, sem enfeite, tem bolas de Natal todas coloridas pra você deixar a sua casa linda como você verdadeiramente quer. Uma árvore de Natal como essa que nós vamos ver aqui, ó, a partir de R$240,00. Essa que nós estamos vendo, a dourada, a vermelha, R$240,00. Você vê que é diferente, ela é toda iluminada. E tem outro estilo também, já prontinha, R$95,00 esta. Agora, você que está pensando em ter um presépio, ou mesmo presentear alguém com um presépio, R$19,00 você leva um presépio como esse. Aí você deve estar pensando, poxa vida, Jane, eu queria fazer um Natal diferente, uma árvore de Natal estilizada. Dê uma olhadinha nessa árvore, R$480,00. Aqui está ao lado também, R$480,00. E por aí vai, vamos andando, porque não para por aí. O Foro das Flores já está em clima de Natal, para você deixar tudo em ritmo de festa, realmente. É só vir para cá que estou esperando por você. São dois endereços, Avenida Angélica 2076, o telefone é 3258-7111. E também na Alameda Joga Peri, 1411, o telefone 55424640. Papai Noel, então, tem de montão, é só vir para cá. E aí Obrigado.